Oi gente, tudo bom? Então o vídeo de hoje é dessa maquiagem aqui, que é uma maquiagem que eu uso super pra gravar vídeos e ela vai ser super útil também pra quem grava vídeos, mas pra quem também não grava pode adaptar e usar ela durante o dia ou até a noite. Ela é bem simples de ser feita, qualquer pessoa vai conseguir fazer e eu espero que vocês gostem. Vamos lá conferir o vídeo. Então eu vou começar pelo primer, que no caso esse é HD e ele é bem legal também pra quem vai gravar vídeos, que é o objetivo da maquiagem de hoje. Ele esconde bem os poros e dá uma secada na pele. Então ele fica bem bonito quando você passa a base, o corretivo e os outros produtos de pele por cima também. Agora eu vou fazer minha sobrancelha, eu não costumo fazer isso em vídeo porque geralmente demora um pouco, mas eu vou consertando ela com um lápis de sobrancelha que eu gosto muito, eu não me adapto à sombra e eu vou fazendo o contorno dela inteiro. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, escreva aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer. E agora eu tô passando um gelzinho pra ajeitar ela. O próximo passo é eu gosto de vir com um corretivo cremoso e um pincelzinho de cerdas sintéticas e passar nos lugares que eu tenho mais defeitinhos na pele. Algumas espinhas, coisinhas vermelhas e as minhas olheiras, que estavam gigantes esse dia. E passo até... Ai! Quem nunca, né? Colocou o pincel dentro do olho. E eu também gosto de passar a pálpebra superior, olha a diferença que dá. Eu gosto de espalhar esse corretivo com a esponjinha, que eu acho que ela não suga muito o produto e ela ainda deixa um acabamento bem legal. E eu espalho em todos os lugares que eu passei o corretivo. Agora eu vou escolher uma base. Eu gosto do BB Cream também pra gravar vídeos, quando eu não tenho muitas imperfeições. Mas hoje eu vou usar uma base mesmo, com um pincel de cerdas sintéticas e topo reto, que eu gosto bastante de usar. Eu coloco a base no próprio pincel e depois já vou dando batidinhas pelo rosto e depois em movimentos circulares eu vou escaleando a base por todo o meu rosto. Não esquecendo sempre dos lugares que a gente passou já o corretivo cremoso, a gente dá batidinhas pra não deslocar ele de lugar. Agora pra dar uma iluminada, eu passo um outro corretivo por cima, mas isso é muito pessoal, eu sei que fica carregado, mas eu gosto de dar aquela iluminada. Então esse é líquido e eu passo na minha zona T, nos lugares que eu quero iluminar. Aí eu volto com a mesma esponjinha que eu usei pra espalhar o outro corretivo e dou o acabamento final desse corretivo líquido que a gente passou no rosto. Bom, agora eu vou passar um pó translúcido. Eu descobri esses pós translúcidos agora há pouco e eu tô amando muito porque eles deixam um acabamento super natural, eles não dão cobertura mais, então eu uso um pincelzinho menorzinho pra depositar nos lugares que geralmente ficam mais acumulados, na minha zona T e abaixo da olheira. E pego um outro pincel e passo... Nossa Senhora! Essa é a pior parte dos pós soltos, eles espalham por todo lugar que você tá. E aí eu vou espalhando ele, ó, por todo o meu rosto. Ó, espantando o pó. Agora é a hora do contorno, que ele é super importante pra você que grava vídeo. Ele devolve toda a marcação que o vídeo ou sua câmera mesmo retira do seu rosto. Então eu deixo bem marcado com o pincel assim, chanfrado. Eu marco bastante. Fica bem uma linha. E depois eu passo o restinho na testa e contorno o meu rosto assim. Aí depois com o mesmo pincel eu começo a esfumar bastante. Esfuma bem pra não ficar nada marcado. Porque ninguém quer ficar com aquela linha feia, né, no rosto. Parece que você passou terra no fim. Agora eu vou contornar o meu nariz. Eu gosto de usar uma sombrinha. Essa daí é da Candice Delice. Mas ela é mais clarinha do que o meu contorno do próprio rosto. Então eu gosto de colocar ele no nariz. Porque senão fica muito escuro o nariz e eu não gosto desse efeito. E pego um pincelzinho mais fofinho pra contornar. Contorno também é uma coisa bem diferente. Se vocês quiserem um vídeo, pode pedir aqui embaixo que com certeza eu vou fazer. Agora eu vou passar um blush. Eu não gosto muito de blushes rosados, tão pêssego. Então eu gosto muito desse daí que ele é mais bronze. Ele é baked. Tipo, com bastante brilho, sabe? Parece até iluminador. E eu passo ele no todo o meu rosto. E os brilhinhos ficam voando. E o iluminador também não pode faltar. Esse daí que eu vou usar, ele é um pouco perolado. Ele não é tão bronze. E eu vou aplicar ele com o dedo. Porque o dedo deixa um acabamento mais... Deixa o iluminador mais vibrante. Que é isso que a gente quer que apareça nos vídeos. Passo nas têmporas. E também passo no meu nariz um pouquinho. E no queixo pra dar um iluminado. Agora com a mesma sombrinha que eu conternei meu nariz. Que ele é um marronzinho bem clarinho. Mas ele é um marrom mais fechado. Ele não é tão terra. Vou pegar um pincelzinho fofinho. Pra esfumar meu côncavo. Que na verdade essa vai ser a nossa sombra do olho. Que eu não gosto de colocar muita. Cargar muito meu olho. Porque eu acho que não fica muito legal. Fecha meu olho. Mas o marronzinho é necessário. Depois eu já vou passar a máscara nos cílios superiores. Que a gente já acabou. Eu também não gosto muito de delineado. Porque eu acho que fecha meu olho. Mas eu passo bastante máscara em movimentos circulares de espiral. E eu carrego bastante. Aí eu troco até de máscara se eu acho necessário. E continuo fazendo isso pra dar um volume a mais. Aí você dá uma lambidinha. E tira todos os marquinhos que ficaram dos cílios da máscara na sua pálpebra móvel. Agora eu vou usar essa sombra. Que ele é um marrom mais escurinho. E vou passar com um pincel bem pequenininho. Os meus cílios inferiores. Bem rente aos meus cílios inferiores. Pra marcar um pouquinho mais o olho. Porque se eu não passasse nada embaixo. Somente a máscara de cílios. Ia ficar uma coisa bem clean. Você até pode usar. Mas eu gosto de dar mais uma marcadinha assim. Já que pra aparecer em vídeos. A gente tem que forçar mais a coisa. E a máscara de cílios também vai nos cílios inferiores. Eu passo menos camadas do que em cima. Porque eu não gosto muito de cílios laranha. Mas em cima é que eu carrego mais. Agora eu escolhi um batom super vibrante. Que como eu uso esse olho mais apagadinho. Vamos dizer. Eu gosto de colocar um batom bem mais vibrante. Pra chamar atenção pra boca. E cada hora eu uso um. Hoje eu escolhi esse líquido. Que ele é muito bonito. Ele é um pink. Mas ele também tem um cílios. Ele não é totalmente pink avermelhado. Ele tem um cílios de roxo. E fica lindo. Olha. Super vibrante. Bom. Então é isso. Como eu disse. Não tem segredo nenhum pra fazer ela. Eu espero muito que vocês gostem. Vocês podem trocar o batom. Se vocês não gostarem desses tons tão fortes. Igual geralmente eu uso. Mas é porque em vídeo. Eu gosto de fazer mais esse olho menos marcado. Assim um marronzinho. E chamar mais atenção pra boca. Porque eu acho que fica mais bonito. Quando chama atenção pra alguns lugares do nosso rosto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.